Foto do Station B159 Como eu estou comentado, a Scandia tombou ali Olha, daqui está a gaslona ali, que é carregado com cola E eu já descobri, igual eu falei, que você tem que manobrar Esse montinho aqui eu acabei de descarregar E manobrei no lugar que a carreta ficou plana E vou ver se eu preciso descarregar o resto do material Tem muita coisa ainda É um trabalho macetoso O cara tem que ser calmo, não pode ser apavorado Porque é isso, olha o naipe do lugar Tudo desregulado Beleza, galera? Mas isso aí é devagar e sempre Beleza? Aqui eu vou ligar a caçamba, essa aqui você põe para baixo Aperta a embreagem, esse pino aqui, acendece ele Aí eu tiro a mão da embreagem E é devagar, olha, nem acelerar para subir para caçamba mais rápido eu não vou Aí também você pode forçar a bomba, né? A bomba do diálogo Ele diz, vai garoto, eu estou fora do caminhão aqui para eu ver se não vai dar nada Não vai mexer Sempre olhando, dois ateu visor, solta o freio, controla só no pé Porque quando você vê o material caindo E um monte assim mais considerável Você já vem que está bastante devagar, olha E o pé está pronto para parar a caçamba, né? Se você fizer a embreagem para o hidraulo E a mão esquerda, geralmente, a gente já deixa em cima da alavanquinha para baixar ela Ela começou a cair no chão Eu dou uma parada nela Deixa ela cair uns pouquinhos Esse terreno aqui tem que ser assim, galera, não adianta O pessoal aqui chama eu e o baiano aí de chato, mas tem que ser assim, né? Para de cair, aí você tira um pouco, deixa subir mais um pouco Você não para Está caindo mais um pouco a poeirinha levantando Aí para um pouco, transporte Deixa na caída, boa Ainda levanta mais um pouco o que isso ainda Vou liberar o meu freio um pouco Devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho Acho que eu puxei uns 35 centímetros para frente Vou liberar para somar um pouquinho, para subir só mais um pouquinho Aí está bom Mais uma vez, devagarzinho, jogar o volante um pouquinho para o lado esquerdo Para acompanhar a caída do murro É, que além de tudo aqui é morrado, né? Onde eu estou descarregando Ruiz demais descarregar morrado Ainda tem muito material na caçamba Essa caçamba minha tem uns furos no assoalho, então dá para ver um pouco Onde eu estou descarregando, né? Onde eu estou descarregando? Onde eu estou descarregando? Onde eu estou descarregando? Tchau, tchau, tchau!